Falando neles, que tal aproveitarmos esta ilustre presença em dose dupla? Eles não formam apenas a parceria tecnicamente mais perfeita do país, quebrando barreiras, surpreendendo. Eles mostram, na verdade, a ordem pré-estabelecida das coisas, com a autoridade que sabem aonde chegar. Por isso, eles são Christian e Ralph. Meu Deus, pra esquecer esse amor, eu pernei um bocado. Chorei, magoei, humilhei meu coração. Fiquei por aí feito louco, desorientado. Sofrendo, eu vivi o veneno da solidão. Pra mim esse golpe foi duro demais. Meu Deus, eu não sei como ela foi capaz de deixar essa dor encravada em meu peito. Mas acontece que um dia acordei, com alguém do meu lado eu me entreguei. E agora esse amor é a minha loucura. Meu coração tá livre de você, pra mim o seu amor já é passado. Não sinto mais saudade de te ver, por outro alguém estou apaixonado. Não adianta vir me procurar, dizendo que me quer bem do seu lado. Agora é você quem vai chorar, sentir o coração abandonado. Pra mim esse golpe foi duro demais. Meu Deus, eu não sei como ela foi capaz de deixar essa dor encravada em meu peito. Mas acontece que um dia acordei, com alguém do meu lado eu me entreguei. Meu coração tá livre de você, pra mim o seu amor já é passado. Não sinto mais saudade de te ver, por outro alguém estou apaixonado. Não adianta vir me procurar, dizendo que me quer bem do seu lado. Agora é você quem vai chorar, sentir o coração abandonado. Não adianta vir me procurar, sentir o coração abandonado. Não adianta vir me procurar, sentir o coração abandonado. Se lembra... É muito bom estar aqui. Obrigado. Muito bom estar aqui. Amigo não vale? Para, para. Um amigo e tudo mais. Mas é todo mundo. Eu conheço todo mundo. Vamos comer e beber. Aquele de mamana caducando. Ninguém vale nada, mas é tudo gente boa. E aí, cambada? Eu me lembrei de uma coisa. Em 2004, vocês estiveram aqui lançando um projeto que eu, quer dizer, me senti até de certo ponto vingado, né? Era um projeto anti-pirataria. E eu queria que mais uma vez vocês falassem do SMD, porque vale a pena que todo mundo tome conhecimento disso. Dá uma olhada no preço. O preço tá escrito na capa. Ontem a gente tá discutindo isso, né? Veja bem, amanhã nós temos um Rony. Nós temos que fazer o programa do Rony. Eu vou chegar lá e vou mostrar o quê? Um pendrive? O que? Você vai mostrar o quê? Olha, vê no YouTube. Um pendrive é o quê? Baixa da... É duro. É duro. Então, a gente tava discutindo sobre isso e a necessidade de ter o suporte físico, né? Mas não nos preços que colocaram as companhias, colocaram que levou a pirataria. Então, a gente veio com o SMD, que é o semi-metalizado, porque pra ter um novo preço precisava de um novo produto, né? E aí eu inventei o semi-metalizado e levei pro governo pra proteger contra as multinacionais, né? Patenteei no mundo todo. E tá no combate à pirataria ferrenha, rapaz. E ele é forte. São mais de dez mil artistas nesse formato. Dez mil, Raul? Dez mil bandas e artistas e... Eram só vocês dois? É bárbaro. Não. Não. Mais de dez mil. O Arnaldo Antunes já fez. O Arnaldo Antunes, Zé Cabaleiro já fez em SMD. Área 51 do Japão, que é uma banda de rock muito famosa no Japão. Bandas da Califórnia. Então, são mais de dez mil. Vou fazer um vale em vocês, porque... E estão gravando um novo SMD, né? É. Olha, a gente tá preparando... Távamos preparando ontem, né? Aqui na rádio. Por isso que surgiu essa discussão. Aliás, a Gazeta vai participar pela segunda vez de um disco nosso. De um disco nosso. Isso aí. Com a escolha do repertório. É um duplo, né? Que vai ser SMD e SMDV, que é vídeo também. Tá? E... Um disco é todo raiz, né? Com Guaranias. Tá. É... Moda de viola. E o outro é tudo raiz, mas country. Country, em inglês. Tudo em inglês. Ah, eu vou falar depois eu só de inglês, porque no nosso lugar vocês sabem o porquê. Me aguarde. Então, é um duplo. Mais uma. Vamos lá. Christian Ralf. Fins não saber que o tempo passa logo... Finjo pra tentar conter a minha dor Finjo não notar mais toda noite e choro Choro de saudade do que já se foi Ah, que bom seria se o tempo voltasse Pra fazer tudo de novo, meu amor É como se a vida nunca acabasse Reviver os passos, seja como for Lembrar do que foi bom Mas também quero tropeçar nas mesmas pedras do caminho Refazer a mesma roda que o meu coração traz Deixa eu voltar Deixa eu voltar Quero voltar Entrar na máquina do tempo É só ilusão Eu sei Quero voltar Quero viver o mesmo sonho E de novo encontrar você Eu sei Lembrar do que foi bom Mas também quero professar Nas mesmas pedras do caminho Refazer a mesma rota Que o meu coração traçou Deixa eu voltar Quero voltar Entrar na máquina do tempo É só ilusão, eu sei Quero voltar Quero viver o mesmo som E de novo encontrar você Deixa eu voltar Entrar na máquina do tempo É só ilusão, eu sei Quero voltar Quero viver o mesmo som E de novo encontrar Vou viver o mesmo som Vou viver o mesmo som Não faz lembrar essas coisas Se a gente pudesse voltar no tempo Fazer o primeiro show O primeiro disco nosso Reviver todas as emoções Eu faria tudo de novo Cantava tudo outra vez com ele Que é a melhor primeira voz do mundo Ah, a coisa mais bonita Bom, vocês estão aqui convidados hoje Para o nosso jantar Onde eu vou falar bastante Vamos falar muito, né Da carreira Da vida de vocês É, eu tenho muita mentira Para contar Fiquem ligados aí Que vai ser fogo hoje Agora Já